Uma vez eu... Não, isso não é piada não, cara. Eu tava numa cafeteria, eu falei assim, me traz uma xícara de leite. Uma xícara de café. O cara me trouxe a xícara de café. Eu falei, cadê o café? Só pedi uma xícara. De café, tá caro. Eu não sei se o senhor quer botar uma aguinha, ou quer botar algum negócio, um comprimido. Eles não falam comprimido, falam um remédio. Não sei lá, pá. Não, meu querido, eu vou tomar. Agora o senhor pediu certo. E o outro, não é xícara, é chave. Pode ser, senhor. Beleza. Então eu vou abrir a porta da minha casa com uma xícara.